E o Valky Pimentel vai marcar penalidade máxima para o Flamengo O torcedor do Flamengo pediu o Pelé, o Zico pediu o Pelé E o Pelé disse pro Zico, bate você Tá lá o Zico, que é um extraordinário cobrador de pênalti Empatar para o Flamengo, lá vai ele, pé direito É do Flamengo no Maracanã Olha o Flamengo, Luizinho, o Zico tocou se entrar Gol do Flamengo, o Zico E ela entrou chorando, chorando devagarzinho no canto esquerdo do goleiro João Leite Júlio César Ele Alves Levou a marcação de Alves, vai bem para a grande área Cruzamento forte Gol de Zico para o Flamengo Repare bem, ganhando o lance, acreditando Batendo quase que a meia altura com força É aquele detalhe, bateu, entrou Lá estava Zico Três para o Flamengo, um para o Atlético Mineiro Aos 14